Ora então, boa tarde a todos, muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Vou só pôr um bocadinho o microfone mais alto. Vamos agora dar início ao debate chamado Variedades de Organismos Geneticamente Modificados na Agricultura. Para isso contamos com Jorge Ferreira, engenheiro Jorge Ferreira, engenheiro agrónomo, e faz parte da plataforma Transgénicos Fora. Contamos com o doutor professor José Luís Garcia, sociólogo, e que se tem debatido nestas questões dos organismos geneticamente modificados e o seu impacto na sociedade. E por fim temos a professora doutora Maria Margarida Oliveira, que trabalha no ITQB e trabalha com variedades de plantas, de culturas, e tenta basicamente modificar o seu ADN para serem mais... A professora vai explicar melhor do que eu, obviamente. Mas basicamente conferir às culturas uma maior resiliência aos estresses ambientais. Para isso, para o bom clima deste debate, contamos com a participação da doutora Teresa Dias, da FECUL, que vai aqui assumir um papel de moderação. Muito obrigado a todos os presentes e espero que o desfrutem. O debate vai ter a seguinte estrutura, vamos começar com 15 minutos de apresentação de cada um dos oradores, vai ser seguido o debate e depois no fim há meia hora reservada às perguntas do público. Muito obrigado a todos os presentes e espero que desfrutem do debate. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Alguém tem que começar? Será que será eu? Rapidamente, antes de começar com a matéria, provavelmente dita, só um pequeno resumo da minha representação de GNDC. Eu estou aqui em nome da plataforma Congénicos Fora, que é uma plataforma que integra várias ONGs, portanto, organizações não-governamentais de ambiente. Eu, em concreto, represento a Coercos nesta plataforma e a plataforma tem ainda uma confundação de editores portugueses, a CNAH, portanto, tem uma diversidade relativamente grande de intervenientes. A plataforma não tem pessoas a trabalhar, digamos assim, assalariadas, estou aqui também a título voluntário, tal como os tantos membros da plataforma. Geralmente, neste dia, que é o sábado, eu sou agricultor biológico. Nos outros dias, geralmente, sou consultor agrícola também em modo de produção biológica. Organic Farming, em inglês, se preferir. Organic Farming Consultant. Portanto, vou falar também um bocadinho pouco da agricultura biológica. Ora bem, então, OGMs, o que são? OGM quer dizer organismos geneticamente modificados. E a primeira geração de OGMs, e que está a ser cultivada atualmente, essencialmente, plantas, variedades de... Algumas plantas, principalmente a soja e o milho, mas não apenas, mas principalmente essas duas, depois em terceiro lugar o algodão, em que foram inseridos genes de outras espécies, normalmente de micróbios. Portanto, há uma transferência genética de partes do DNA estranhos à planta. Então, basicamente, o que se pretendeu, ou o que a indústria tem colocado no mercado, são plantas ou produtoras de inseticida, portanto, plantas que constantemente estão a produzir uma toxina que é tóxica para lagartas, algumas das pragas que atacam essas culturas, ou então plantas que passaram a ser resistentes a uma herbicida, que é o bifosato, que alguns já devem ter ouvido falar, tem dado muito da berra em ser herbicida, e que a planta que antes era sensível e morria quando era tratada com esse herbicida, passou a ser resistente e, portanto, o agricultor passou a poder aplicar o herbicida, matar a erva e não matar a cultura. Também foi focado no mercado um animal, um peixe, um salmão, também genéticamente modificado, que foi aprovado nos Estados Unidos e no Canadá para consumo humano. Basicamente, estes são os três principais tipos de OGM que já chegam à nossa mesa. No caso da Europa, podem chegar à nossa mesa, mas estão identificados como tal. Portanto, a Organização Europeia obriga à rotulagem dos OGM, dos alimentos provenientes de OGM, desde que contenham mais de 0,9% de OGM. No caso dos Estados Unidos e Canadá e outros países fora da Europa, essa identificação não é obrigatória. Ora bem, principais culturas, como eu disse há pouco, soja e milho são as duas principais e depois temos o algodão e a causa, que é uma cultura para a produção de óleo, uma cultura da família das couves, que é cá em Portugal, com o exclusivo a pouco, e que também é tolerante a essa herbicida ou glifosato. Portanto, no caso da soja, é essencialmente soja tolerante aos herbicidas, principalmente aos glifosatos e, recentemente, há mais um ou dois herbicidas. E o milho tem as duas características e ou a resistência herbicida e também a produção da toxina para matar as lagartas que atacam o milho. Depois temos aqui do lado direito uma lista de plantas para as quais a indústria tem feito experiências em laboratório, também criando variedades sangénicas com estas espécies de culturas agrícolas e também do eucalipto. Mas estas, pelo que sei, não estão ainda aprovadas para cultivo. Talvez a professora Margarida depois possa atualizar essa questão, nomeadamente no caso do eucalipto, não faço ideia, realmente já estão ou não disponíveis, porque não tomam trabalho na área de florestal. Ora, países onde se cultiva, na Europa apenas é aprovado para cultivo o milho, o milho chamado milho BT, e aí BT são as iniciais de uma bactéria que é o Bacillus trangiensis, que é uma bactéria que produz inseticida, bioinseticida, e que até é autorizada em teorológico como bioinseticida, mas que neste caso, como eu disse há pouco, o milho produz constantemente a toxina, e portanto a lagarta quando ataca a planta do milho, ou o grão do milho morre em contacto quando ingera toxina. No caso do cultivo, o Espanha é o país que mais cultiva milho OGM na Europa, cerca de 25% do milho espanhol é OGM, mas a maior parte dos países começaram a cultivá-lo, mas acabaram por o restringir ou até proibir. Portanto, estão aqui uma lista de países que acabaram por proibir o cultivo de milho transgénico. Na Suíça houve mesmo um referendo e a população acabou por votar contra o cultivo, com 55% do voto, e a nível regional, nossas regiões autónomas da Madeira e dos Açores também proibiram o respectivo cultivo. Isso tem a ver, principalmente, com alguma pressão dos ONGs e de algumas agências de consumidores. Com algum receio das consequências a nível ambiental e a nível da saúde humana. Ora, vantagens. A indústria, quando apresentou estas variedades, disse que ia aumentar a produção mundial de alimentos e resolver a fome do mundo, ou, pelo menos, ajudar a resolver, aumentar a rentabilidade da exploração agrícola, diminuir a aplicação de pesticidas e aumentar a biodiversidade. São quatro objetivos importantes, de facto, mas, será que foram alcançados? E será que é, sim, tão necessário aumentar a produção de alimentos? É que, atualmente, cerca de 25% dos alimentos produzidos no planeta são deitados fora, ou perdem-se. E esses 25% deveriam para alimentar todos os mais de 800 milhões de pessoas que passam fome. Portanto, não há falta de alimentos. Há em má distribuição dos alimentos. Ou falta de acesso a esses alimentos. Depois, é a produtividade. As variedades sonjénicas, no início dizia-se que iam por os imais. Mas, na verdade, na realidade, e na realidade já são mais de 20 anos de produção, é que produzam o mesmo que as outras variedades híbridas no OGE. Portanto, não há nenhum ganho de produtividade. Depois, em relação às outras vantagens. Houve o maior gasto com as sementes, porque as sementes são mais caras. Houve o maior gasto com herbicidas, uma vez que houve um aumento grande da aplicação de herbicidas, uma vez que o agricultor passou a poder usar o herbicida sobre a cultura. Houve alguma diminuição do gasto em inseticidas, porque se a planta produz o inseticida, já não é preciso andar a polarizar o inseticida. Aí foi um ganho. Mas é um ganho relativo ou temporário, porque começam a aparecer resistência das lagartas ao inseticida produzido pela planta. É como se estivéssemos a tratar constantemente também uma substância ativa. E, normalmente, depois, os insetos ganham resistência, e já começaram a aparecer as resistências. Depois temos, no caso do algodão, houve problemas muito graves na Índia. Foram cultivados muitos hectares de algodão BT na Índia, e esse algodão acabou por crescer menos, de tal modo que houve muitos herbicultores que foram à falência por falta de produção. Portanto, acabaram muitos até por suicidar, inclusive milhares de suicídios por causa deste algodão na Índia. E, depois, a avaliação da toxicidade destes alimentos, oriundos do OGM, também nos Estados Unidos, é considerado, à partida, que não há diferenças com as variedades de neutrogênico. Portanto, é uma equivalência substancial sem se fazerem testes. Na Europa fazem-se alguns ensaios, uma vez que a nossa organização europeia é mais exigente, mas os ensaios em relação à toxicidade crónica são muito limitados. Tem apenas 3 meses de duração, e em 3 meses, normalmente, não se vê se há um efeito crónico na saúde do rato, que dura 2 anos e métodos. O rato cobaia de laboratório. Depois, também, os ensaios têm sido poucos. Há aqui umas imagens do ensaio que foi feito em França pelo grupo do professor Serralide, que durante os 2 anos de vida do rato foram vendo o que é que acontecia aos ratos do ensaio. E, a partir dos 7 meses, começaram a aparecer de poucos mamários. Ali, do lado esquerdo da primeira imagem, é o efeito daquele milho OGM, o milho NK603, na saúde dos ratos em laboratório. E, de facto, só se notou o efeito a partir dos 7 meses. Quando o ensaio... Se os ensaios para a provocação duram apenas 3 meses, não se detecta nada em 3 meses. Mas, a partir dos 7 meses, sim, começam a notar efeitos crónicos. Aliás, no caso do rins, foi a partir do quarto mês. Até foi um pouco mais... Depois, será que realmente houve diminuição da aplicação de pesticidas? Houve uma diminuição há pouco, houve alguma diminuição dos inseticidas. Tem havido estudos, especialmente nos Estados Unidos, onde o cultivo de transgénicos é mais antigo. E houve alguma diminuição dos inseticidas, ou a cerca de 12%, mas muito mais herbicida. No estudo dos Estados Unidos, já há muito antigo, entre 98 e 2011, houve um aumento de 28% de herbicida. Dados mais recentes apontam provavelmente 25% entre 2009 e 2019, todos os 10 anos, 25% mais de herbicida e glifosato nos Estados Unidos, 46% a mais no Canadá, 47% no Brasil, 40% na Argentina. Portanto, tudo aumento bastante forte de herbicidas, especialmente neste herbicida e glifosato, por causa das culturas rogénicas. Estava a falar muito bem aqui. Aí, ao fundo, não ouviram nada. Ok. Então, vou falar agora com mais intensidade. Ora bem, um outro problema é que, com a constante aplicação do mesmo herbicida, da mesma substância ativa, as ervas ganharam resistência ao produto. No início, em 96, quando começaram a ser cultivadas as esculturas OGM, havia só uma espécie de erva resistente. Depois, esse número foi aumentando, de tal modo que, em 2019, já se conhecem 123 espécies de ervas resistentes, algum nitroxato e outros herbicidas aplicados nestas culturas. Portanto, também não é solução. Portanto, defender as culturas só com herbicida, só com este esquema, não é solução. De tal modo que a indústria, nos últimos anos, começou a propor OGMs não resistentes ao glifosato, mas resistentes a outros herbicidas, como o dicamba e o 24D, que são também bastante tóxicos, e, no caso, o dicamba ainda mais perigoso para a vizinhança, porque são muito voláteis e vão matar as culturas da vizinhança. E, depois, o problema do glifosato, que a indústria dizia que era segura. Eu, quando estudei pesticidas na Universidade, na década de 80, já lá há bons anos, o professor da cadeira, que era o professor Silvio Fernandes, na altura é a pessoa que mais entendia pesticidas, dizia que, sim, havia algum perigo, mas não havia risco para a saúde. Se não se atingisse aqueles livros elevados, que não havia bombar. A verdade é que, mais tarde, os cientistas, alguns cientistas, vieram descobrir que isso é verdade para alguns pesticidas, mas não é verdade para outros. Quando um produto tem efeitos crónicos, nomeadamente cancro ou desculpação hormonal, não há dose segura. Especialmente, no caso da desculpação endócrina, mesmo pequenas doses, muito pequenas, podem provocar problemas sérios de saúde. E isso não tem sido considerado na aprovação dos pesticidas e dos OGM para o cultivo agrícola. E, portanto, nós temos níveis de contaminação que estão cada vez maiores, nos solos, na água e até nas pessoas. O lifosato é muito solúvel na água, portanto, num litro de água cabe em 900 gramas de lifosato, imagino. Portanto, se o agricultor aplique e depois vem uma chuva forte, parte desse lifosato vai parar ou ao coifero ou ao rio ou até às nossas torneiras, às nossas casas, eventualmente. aqui há vários casos, estudos de presença de lifosato em águas em vários países e, em Portugal, não sabemos porque não foram feitas análises. Mas a verdade é que houve estudos em solos e nas pessoas e, no caso dos solos, um estudo que fez avaliação de lifosato em solos agrícolos em 11 países da Europa, Portugal apresentou o lifosato em 53% das amostras e apresentou o teor mais alto de todos os países avaliados. 2 miligramas de lifosato por quilo de sol analisado. Portanto, a situação é grave e nós estamos em número 1 da Europa em peste em lifosato no sol. Na água não sabemos porque não há análises, mas, provavelmente, teremos grandes quantidades também. Não há análises que eu saiba, ou sei que até haja alguma, mas devido. Ok, então, estamos quase no final. Depois, e o lifosato chega à nossa mesa. Aqui, um estudo também científico analisa a soja, soja OGM com lifosato, soja convencional não OGM sem lifosato, soja relativo biológico sem lifosato. E depois, o limite máximo de resíduo, que é o teor de pesticida, neste caso, o lifosato autorizado para o consumo, era, antes das culturas OGM, apenas de 0.1 miligramas por quilo. Depois começaram a oferecer resíduos na soja, o que é que se fez? Alterou-se o limite máximo para 20. Neste momento, a soja que nós comemos, ou um alimento que tenha derivado da soja, uma salsicha, por exemplo, que também tem soja, pode ter, essa soja pode ter 20 miligramas do lifosato e ainda assim ser consumido um herbicida que desde 2015 está classificado como cancerígeno para animais e provavelmente cancerígeno para pessoas, como a Agência Internacional da Investigação em Cancro concluiu com base em estudos científicos publicados. e o anterior bastionário da Ordem dos Médicos, o Dr. José Manuel Silva também escreveu e publicou que de facto o lifosato era um problema de saúde público e que, tendo em conta as várias doenças que o provoque, é mais que suficiente para o que ele ser retirado. Portanto, as conclusões da IARC, da Agência Mundial que faz parte da OMS, é que o lifosato é provavelmente cancerígeno para seres humanos, é cancerígeno para animais, sem dúvida, qualquer, e que, quer o lifosato pura, se eles ativa, quer os produtos comerciais, tem risco de causar quem? Com base em 369 estudos científicos publicados. Para acabar, quase, já está no... Pronto, houve um estudo feito cá sobre o lifosato na urina humana. Em parte, foi um estudo feito pela plataforma de angénicos, mas também houve um estudo científico feito pela Faculdade de Ciências do Porto, e concluiu-se que os portugueses estão, de facto, contaminados com o lifosato. Os níveis até são relativamente altos, aqui está um exemplo de um multino de análise, um resultado de uma das amostras analisadas, em que se detectou 31,6 partes por milhão de lifosato na urina. E ali está o mapa dos Estados Unidos, que foi feito pelo laboratório americano, acreditado por as pitonolas, e nos Estados Unidos os teus médios andavam à volta dos 2, 3 TBBs. Portanto, nós temos níveis muito mais altos até em Portugal do que nos Estados Unidos. E, portanto, é um problema grave, quer dizer que o lifosato chega à nossa mesa e, portanto, ou por água ou por alimentos, provavelmente mais por alimentos ou por água, porque, além do que é aplicado às culturas transgénicas, há um outro problema também muito grave com este herbicida, é que ele é aplicado em alguns países como dessecante dos cereais antes da colheita. Isso é, para mim, é criminoso. É autorizado, mas é criminoso. Porque é aplicado e poucos dias depois vai-se colher o trigo ou a centeia ou a cebada e, então, aí fica mesmo muito resíduo no alimento. Até na cerveja. Pronto, eu fico por esta questão do lifosato porque é um assunto da ordem do dia também. Só uma pequena referência também, eu vou já de concluir, mas só dois slides. É este, para acabar com o lifosato. O lifosato tem sido intercustinado em toda a Europa e é o herbicida mais usado na Europa e em todo o mundo e também em Portugal e, neste momento, tem o prazo de validade, de verdade, a autorização na Europa termina 15 de dezembro, neste próximo mês. E está, neste momento, a decisão se é reaprovado por mais 5 anos ou mais uns anos ou não. E agora, a EFSA, que é a agência europeia, não quer tomar essa decisão, a comissão europeia também não. A bola está nos Estados-membros. Depende dos votos que é da Estado-membros. E houve uma reunião há dias para a Nexelas e o nosso representante, o nosso governo, votou a favor do lifosato. E, felizmente, não houve maioria ainda, felizmente, é a minha opinião, para aprovar o lifosato, porque os dois maiores países agrícolas e económicos da Europa, a Alemanha e a França, não votaram contra, mas abstiveram-se. Portanto, neste momento, não há maioria qualificada para aprovar o lifosato. Eu espero que não haja, mas há muita pressão para que ele seja aprovado. É uma herbicida muito usada em toda a agricultura. Não muito. Para acabar, só com a questão dos novos OGMs, para fazer aqui uma referência. Os novos OGMs são OGMs em que já não há genes de outras espécies, portanto, já não há transgénia, digamos assim, já não são transgénicos, mas são o DNA modificado no mesmo, quer dizer, de outra forma, de outra tecnologia. E eu tenho aqui duas afirmações das cientistas americanos que dizem que realmente os novos OGMs não são seguros, têm bastante risco. E, portanto, o que nós, nas ONGs, pretendemos é que, ao menos, que sejam regulados, ou seja, que nós saibamos quando vamos ao supermercado que estes alimentos que consumimos estejam identificados como tal. Ou seja, temos pelo menos o direito à escolha como atualmente existe com os velhos OGM transgénicos. é isso e neste momento há de crer uma petição pública a nível europeu para que essa regulação seja obrigatória. Não é para proibir os OGM. Também nós não queremos proibir os OGM. Nós queremos ter direito à escolha. Pronto, e fico por aqui. Obrigado.